Fala, rapaziada! Mike Tyson vs Jake Paul! Jake quem? Jake Paul lutador? Quem é Jake Paul? Fica até o final desse vídeo. Os! Fala, rapaziada! Meu nome é Sérgio Maribu e hoje nós vamos falar dessas lutas aí de entretenimento, né? Que a luta agora vai ter, agora, Mike Tyson vs Jake Paul! Que isso, rapaz! Um youtuber contra o maior de todos os tempos, que é o Mike Tyson! E pra me ajudar nesse bate-papo, vou convidar aqui o Fábio Kiltaká, o historiador, faixa-feira! Tudo bom, Fábio? Mestre Sérgio Maribu, que legal estar aqui mais uma vez com você no seu canal! Vamos falar sobre esse tema que é cada vez mais recorrente, né, mestre? Que é a luta entre celebridades da internet com grandes atletas do boxe, né? Isso tem se tornado bastante comum agora, né? Como um espetáculo de entretenimento, né? E a gente vai ter agora, mestre, um fenômeno das redes sociais chamado Jake Paul! Que todo mundo, né, que tem internet conhece com certeza! E ele vai ter o seu maior desafio, né, que é ninguém menos do que o Mike Tyson, né? Que é considerado um dos maiores, se não o maior boxeador de todos os tempos, né? Esse confronto tá programado pra acontecer dia 20 de julho, em Arlington, no Texas, no estádio de futebol americano, né, do Dallas Cowboys! E uma novidade, mestre, esse evento, ele deve ser transmitido pela Netflix, né? Que é a maior aí na área de streaming, né? Será a primeira vez que a Netflix vai fazer uma transmissão dessa, nesse tipo de evento, né? Existem algumas pendências ainda, mestre, com o departamento que faz a regulamentação desses eventos. Então, não está definido ainda se essa luta vai ser tratada como uma luta profissional ou uma luta de exibição, né? O Mike Tyson, eu acho que todo mundo que é, que viveu a década de 80 aí, conhece, com certeza. O Mike Tyson talvez tenha sido, se não o boxeador mais, o melhor boxeador de todos os tempos, com certeza ele foi o mais brutal, né, mestre? Você com certeza deve lembrar. Demolidor! Demolidor! Você lembra, mestre, que a gente assistia a luta do Mike Tyson? Na verdade, a gente ficava em dúvida, não era se ele ia ganhar, era em qual round ele ia nocautear. Você lembra disso, mestre? Claro, com certeza. Mike Tyson é um grande ídolo do boxe, né? Um fenômeno brutal. Desde o dia... Eu vi a luta dele com 16 anos, né? Já era um monstro, né? Aí foi ficando cada vez maior, mais forte. A história dele é muito bacana também, né? Sofreu algum... Foi preso, né? Foi preso numa época. E hoje se tornou um cara espiritualizado, um cara bacana. É bom ouvir o Mike Tyson. E realmente era um monstro, um casca grossíssima. E vai ser legal. E esses entretenimentos que estão acontecendo agora, eu acho bom, cara. Eu acho legal porque, como tem o Telecat, né? Essas lutas de entretenimento, elas são legais. Você tá em casa, em vez de ver uma novela... Tem gente que gosta mais de novela, mas tem gente que gosta mais de uma luta. Mesmo que ela acabe rápido, como foi a luta do Popó e do Bambam. Porque se você for ver bem, na luta do Popó com o Bambam, né? Mudando um pouco de luta, né? Porra, os dois se deram bem. O Bambam... O Popó tava esquecido antes de entrar nesses eventos de entretenimento. E o Bambam foi um aproveitador. Se deu muito bem com fera no marketing. Conseguiu êxito também, vitória. Porque se deu bem, muito bem. Em poucos segundos de luta. Então, é o que todo mundo queria ver. A luta, em quanto tempo o Popó ia ganhar. E foi isso que aconteceu. Aconteceu muito rápido. E essa luta do... Do Mike Tyson... Do Jake Poe, né? Do Jake Poe, né? Do Jake Poe, vai ser... Eu tô torcendo pro Mike Tyson, né? Olha só, mestre. O Mike Tyson tá com 58 anos de idade, tá? O Jake Poe tá com 27, né? Obviamente que essa diferença de idade, Ela vai pesar. O Mike Tyson, ele... É bom a gente lembrar que ele apresentou uma forma física bem... Bem... Impressionante, né? Na luta que ele fez de exibição com o Roy Jones Jr. Que foi em 2020, né? O combate terminou empatado. O Mike Tyson, realmente, você podia ver que ele tava bem preparado, né? O Mike Tyson, ele foi campeão. Mas só pra fazer um retrospecto aqui, rápido. O Mike Tyson foi campeão dos pesos pesados, né? De boxe, entre 87 e 90, né? Não luta profissionalmente desde 2005, né? No final da carreira ele chegou a sofrer duas derrotas, né? E o Jake Poe, pelo contrário, ele tá... Ele tá numa evolução, né? Dentro do boxe, né? Ele tá com nove vitórias. Seis delas por nocaute, né? Tem apenas uma derrota. E é bom lembrar, mestre, que o Jake Poe, ele ganhou de pessoas como o Nate Diaz. Do nosso Anderson Silva. Tyron Woodley, que ele ganhou duas vezes, né? Então, assim, ele é um cara, realmente, que ele tá evoluindo dentro do esporte, tá? Estão chamando já essa luta, né? Maior luta do século XXI, né? Que vai ser o maior estádio de futebol dos Estados Unidos. E transmitido pela Netflix, né? Uma declaração interessante do Jake Poe, que já começa, né? Com esse trash talk, né? Ele falou o seguinte. Meu objetivo é me tornar um campeão mundial. E agora eu tenho a chance de provar o meu valor contra o maior campeão mundial dos pesos pesados. Mas não é uma discussão. É, o homem mais malvado do planeta. E o boxeador mais perigoso de todos os tempos. É hora de colocar o Iron Mike pra dormir, né? O Jake Poe escreveu aí no antigo Twitter, que agora chama X, né? Então, assim, o Jake Poe realmente é muito bom no marketing, como você falou, mestre. E só um último dado, talvez interessante, mestre, que é o seguinte. A revista Forbes lançou em 2023 a lista dos maiores influenciadores do ano, né? Influenciadores Digitais, né? Essa lista classificou criadores de conteúdo com base nos ganhos, né? Seguidores, engajamento, né? E o Jake Poe ficou em terceiro lugar, cara. Fechando o pódio de 50, né? Ele ficou em terceiro com 66 milhões de seguidores e uma receita anual de 34 milhões de dólares, né? Então, realmente, é um cara que, como você falou, ele tem tudo pra levantar ainda mais a carreira do Mike Tyson, né? Que tava um pouco, lógico, pela idade, ele tava um pouco ali, né? Não é tão conhecido da nova geração, mas eu tenho certeza que depois, se acontecer realmente essa luta, o Mike Tyson vai ser aí uma estrela também com a nova geração. É, eu acho interessante isso tudo que tá acontecendo, agora não podemos esquecer. Uma luta boa, né, que eu acharia melhor, até com uma diferença menor de idade, seria o Victor Belfort contra o Jake Poe, né? Apesar do Victor também não ser mais garoto, mas tem uns 40 e poucos anos, o Jake Poe 27 anos, então a diferença é menor. Agora, com um cara de 50, quase 60 anos, mas não acredito que vai ser a mesma coisa que aconteceu com o Holyfield. Foi o Victor Belfort contra o Holyfield. Não acredito, acho que o Holyfield se preparou muito pouco, parece que foi muito pouquinho de tempo, e a última vez que eu vi o Mike Tyson fazendo uma manopla com o Rafael Cordeiro, que faz o quê? Uns quatro anos atrás esse vídeo, pô, ele tava muito bem, quer dizer, eu ainda acredito que o Mike Tyson ainda continua sendo um grande demolidor. E vamos ver isso, tomara que aconteça essa luta, que eu vou estar na torcida pra minha geração, pros coroas. Tô sempre do lado dos mais fracos. Tô sempre torcendo, desde a época do Jiu-Jitsu, que os lutadores do Jiu-Jitsu eram menores e lutavam contra pessoas de 50 quilos mais pesadas, não eram pessoas mais pesadas nem maiores, não, era muito mais pesada. Mais pesada é 20 quilos. É 20 quilos, mas muito mais pesada é contra 50 quilos a mais. Então isso eu já vejo desde os 18 anos, e sempre torci, entrei no Jiu-Jitsu justamente porque era uma luta que eu vi o fraco ganhando do forte. Então com certeza o fraco aí, nesse caso, entre aspas, fraco que eu digo por causa da idade, seria o Mike Tyson, ver o vovô ganhando do garotão. Vou torcer pro vovô Mike Tyson nocautear o Jake Paul. Isso é bom, porque essa vontade de ver um bater no outro, é que dá o entretenimento, que faz o entretenimento ser um sucesso. Quantas pessoas ficaram com raiva do Bambam e quiseram ver o Bambam lutando? Então é a mesma coisa, eu quero ver o... Eu gosto desse tipo de entretenimento, me chama a atenção, fico acordado realmente pra ver. E é curioso, eu gosto de luta, e tudo que envolve luta, e lutadores, né? As pessoas vão se aposentando, isso é uma forma dos lutadores também não se aposentarem, continuarem a se apresentar, porque tem muito fã. Por que é que não é fã da minha geração do Mike Tyson, né? Então acho que eu sou a favor desse tipo de entretenimento, que só enriquece, não só os lutadores, como enriquece todo mundo, porque é divertido, é divertido. E é um negócio bacana, né? Tem juiz, tem tudo uma mídia em si, mas acho muito bacana isso aí. É isso aí, mestre. Eu também vou engrossar as fileiras da torcida do Mike Tyson. Assim que acontecer essa luta, com certeza, eu quero estar aqui com o mestre Sérgio Malibu pra comentar depois como foi essa luta, mestre. É isso aí, muito obrigado, Fabão. Obrigado a galera toda. E dá a opinião de vocês aí. Vou esperar o comentário de vocês. Vamos ver quem vai ganhar, o que vocês acham. Vou esperar aqui debaixo desse vídeo aí pra saber o que vocês acham dessa luta. Muito obrigado, Fabão. Obrigado, mestre. Coço. 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 Coço.